Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. EA Sports FC 24, contará com 19 mil jogadores, 30 ligas e 700 clubes Amsterdam, autenticidade. Uma das palavras-chave do EA Sports FC 24. E não para por aí. A empresa realmente se esforçou muito para envolver atletas, clubes e ligas em seu próximo jogo de futebol. Logo após o anúncio oficial lançamento do jogo, o site oficial foi atualizado com informações muito relevantes sobre o assunto. Além disso, durante o evento na Holanda, os desenvolvedores compartilharam que os movimentos de 1.200 atletas foram recriados usando uma tecnologia chamada AIMIMIC, que ajudará a trazer o jogo modelos ainda mais próximos dos jogadores reais. Infelizmente, porém, desta vez não será que o campeonato brasileiro, e seus jogadores estarão no jogo. A apresentação oficial do EA Sports FC 24 foi muito positiva, e um dos pontos que mais se destacou, foi o alto nível de detalhamento. Por isso meu playstation da Electronic Arts, liberou os crençotes separados para você conferir Marta, Vini Jr., Aaland e muitos mais.